A Tunísia tem lugar em encontro patrocinado pela ONU com instituições financeiras internacionais e regionais para planearem o apoio do mundo à Líbia. Nigéria e mulheres xiitas protestam em Kaduna e exigem a libertação do clérigo xiita e outros prisioneiros após recontos entre exército e apoiantes do clérigo que deixaram 350 mortos. Libéria, dois rapazes infectados com o ébola, cuja mãe morreu a 31 de março, respondem ao tratamento que lhe está a ser dado. Líbia, ministro de gastos estrangeiros italianos, chega à capital para mostrar apoio e para manter conversações com o novo governo líbio. A África do Sul, Alicer Cotillo, novo treinador de rugby, e tem como missão mudar a composição social da equipa e descobrir a cultura da vitória. Legenda Adriana Zanotto